Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente quinta-feira para todos nós e muito bom fazer vídeo depois de vitória, cara. É realmente assim gratificante ao extremo vir aqui conversar com vocês depois de ver nosso querido Atlético ganhar mais um jogo e eu acho que a vitória em Goiânia aconteceu de maneira bem incontestável. A gente vem batendo na tecla nas últimas semanas do ganho de maturidade que a equipe vem mostrando nesse momento da temporada, de entender muito bem as partidas, o que precisa para vencer as partidas, como vencer as partidas e foi mais um jogo que o Atlético conseguiu impor seu ritmo, conseguiu chegar até o gol adversário, poderia ter feito mais gols, lembro de cabeça que pelo menos a chance perdida pelo Eric, tiveram outras oportunidades também que o Atlético poderia ter aumentado para cá, mas mesmo assim consegue chegar o gol e consegue se proteger, mas um clean sheet, isso é um fator raro na temporada, principalmente naquele momento ali com o Antônio, o Atlético voltou sabendo se proteger muito bem, sabe, nesse restart na temporada, nesse momento que o Atlético se reencontra com ele mesmo. O Atlético teve um momento que se perdeu, mas Paulo Autori foi o responsável por esse reencontro. Óbvio que o Autori não queria a demissão do Antônio, mas quando as coisas estão na mão do nosso Alex Ferguson, acabam acontecendo de maneira muito fluida, muito tranquila, sabe. Então, no final das contas, mais três pontos na tabela. O Atlético dos últimos quatro jogos acaba vencendo três, uma derrota para o Flamengo super natural, nada muito para se preocupar, mas acho legal a gente trazer alguns cenários do jogo, né. E foi um jogo que eu vi o Atlético entendendo desde o começo qual era o jogo. O Atlético conseguiria ficar com a bola, que em alguns momentos realmente o Atlético conseguiria propor o jogo, em outros momentos ele teria que ceder essa bola, até mesmo para gerar uma zona de desconforto ali para o Atlético ganiense, que não se sente tão confortável com a bola. Se a gente for levar em consideração, o Dragão tem mais derrotas do que vitórias dentro da sua própria casa ao longo da competição, e eu acho que esse é um dos grandes motivos. Eu tenho uma teoria, não acho que aquele campo tenha uma dimensão aceitável. Ah, Thiago, mas esse campo é uma carinha da baixada, é o ângulo da câmera. Irmão, se a gente vê como os jogadores estavam sempre se aglomerando ali, um perto do outro, me dava agonia, faltava espaço, mas ao longo da partida o Atlético foi apostando nas suas individualidades, né, e conseguindo esses passos. Mas antes de falar de jogador por jogador, eu vou trazer os dados para falar de competitividade, algo que o Valentim bateu na tecla lá na coletiva, e eu acho que é muito importante o Atlético nunca deixar de ser competitivo. O Lazzarone, no hotel, antes do jogo contra o Flamengo, me falou o seguinte, sempre manter a estrutura e nossa filosofia de jogo, algo assim. Eu acho que o Atlético está trazendo essa palavrinha especial que é competitividade para a estrutura e para, enfim, para tudo que o Atlético acredita ser o mais correto nessa reta final de temporada. Então eu vou trazer alguns números que falam um pouquinho sobre essa competitividade, depois a gente parte para as análises individuais, mas o coletivo foi muito forte, a gente viu uma defesa funcionando muito bem, um meio campo protegendo muito bem essa defesa e partindo para as transições, os alas sendo efetivos, Marcinho acaba fazendo gol, o Abner, enquanto estava em campo, estava bem, o Nicolas também entrou bem, e lá na frente não precisa nem falar, mas vamos para os números porque os números nos ajudam a entender muita coisa também. E a gente vai partir de um cenário que o Atlético não deixa o Atlético Uniense jogar e mesmo assim cria mais chances. O Atlético cometeu 16 faltas no jogo, o Atlético Uniense cometeu 12. Sempre que o Atlético comete um número elevado de faltas, o Atlético consegue fazer um futebol melhor. Ah, Thiago, mas o que tem a ver? Qual é o cenário que cometer uma falta ajuda o jogo do time? Não ajuda o jogo do time, mas atrapalha o jogo do outro time. Então, enquanto o Atlético não tiver sendo a equipe dominante, ele tem que interromper, ele tem que morder, ele tem que parar, ele tem que picotar. Não deixaram o jogo da equipe adversária ter fluidez de jeito nenhum. Eu acho que o Atlético em vários momentos sabe fazer isso muito bem, fazendo faltas, pressionando desde lá de cima. Em vários momentos saltou a pressão e essa pressão funciona muito bem. Mas se você for mordendo o jogo do time adversário, em algum momento você vai recuperar a bola e vai conseguir acelerar seu jogo e ainda mais pegando o time adversário de maneira desprotegida. Então esse número de faltas é realmente um número muito interessante. O número de duelos. O Atlético ganhou 62 duelos contra 57 do Atlético Goianiense. Significa muita coisa, né? Significa que sempre que o Atlético ia ali duelar, lutar pela bola, o Atlético teve vantagem em relação ao Atlético Goianiense. Nos desarmes, o Atlético Goianiense teve um pouquinho mais. 14 desarmes do Atlético Goianiense contra 13 desarmes do Atlético. É um número assim que é muito equilibrado, né? Acaba sendo muito próximo. Há interceptações de uma goleada. 17 interceptações do Atlético contra 5 do Atlético Goianiense. Cortes, outra goleada. 29 cortes do Atlético contra 14 do Atlético Goianiense. Tanto que as duas jogadas que são resultadas em gols, elas partem de jogo aéreo e o Atlético Goianiense não teve esse controle aéreo da partida funcionando bem. E grandes chances. O Atlético teve quatro grandes chances contra uma do Atlético Goianiense. Então, no final das contas, o Atlético picotou o jogo, o Atlético disputou o jogo, o Atlético competiu de maneira muito firme e, mesmo assim, teve mais chances que a equipe adversária. Então, são números que realmente mostram o time aguerrido, o time raçudo, o time que luta, que busca, que se dedica e que tenta gerar uma zona de desconforto também para a equipe adversária. Agora, falando um pouquinho de atuações individuais, muito bom a gente voltar a ter um Santos decisivo, aparecendo de maneira certeira com duas defesas muito bonitas no momento final do jogo. Ter esse Santos acostumado a decidir vai ser um Santos mais pronto quando ele realmente precisar decidir. E eu estou falando de Montevideo, muito legal. A zaga, partida impecável. Um Pedro Henrique muito melhor do que a gente vem vendo. Um Pedro Henrique com menos responsabilidade de criação de jogo, atuando numa zona central e fazendo a cobertura muito bem. Talvez seja um caminho para o Pedro Henrique cada vez mais virar esse zagueiro central do que um zagueiro aberto. É uma percepção que eu tenho. Acho que ele conseguiu controlar o jogo aéreo da nossa equipe muito bem também. Façou uma partida maravilhosa, interceptando bastante, cortando bastante bola. Zé Ivaldo também trabalhando bem em bloco ofensivo esses dois zagueiros, gerando superioridade numérica, mais linhas de passe. Então gostei muito do jogo dos dois. Realmente uma partida a alto nível, melhor que a do Pedro Henrique. O Façom então é encantador, cara. O Zé viveu uma fase maravilhosa, mas o Façom é encantador quanto esse moleque joga bola, como esse moleque constrói, como esse moleque oferece jogo, propõe jogo a todo momento, gera jogo a todo momento. Vamos jogar. Em vários momentos roubava a bola, acelerava e acompanhava a transição do Atlético, porque sabia que o Atlético, na teoria, tem menos jogadores de frente. Então para gerar uma vantagem numérica, eu sou fanzaço do Façom. Acho que é uma zaga assim para muitos e muitos anos. Só botar o Juan Patrick ali, eu completo aí para os próximos 5, 6 anos. O Atlético tem muito zagueiro. Se a gente se preocupa, por exemplo, quando o Petralha parar de comandar o clube, quando o Thiago Heleno parar de comandar ali a zaga, a gente está tranquilo. Mas o general ainda é titular, sem a menor dúvida. Para mim, a zaga ideal hoje do Atlético seria Thiago Heleno, Lucas Façom e Zé Rival. Mas o Pedro Henrique acaba fazendo uma boa partida. Vamos para os jogadores da frente. Também gostei muito da partida dos volantes. O Richard soberbo, recuperando muitas bolas, sendo realmente o cara ali de destaque nesse meio campo. O Eric acho que também foi bem. Recuperando, acelerando, recuperando, acelerando. Participa do segundo gol numa invasão à área muito bonita. Então, no final das contas, acho que foi uma partida muito legal de se ver dos volantes. Como a gente precisa desses volantes, né? Preenchendo espaço, ocupando esse meio campo, sendo capaz de proteger ali nos momentos de domínio da equipe adversária. Travaram vários chutes, auxiliaram a linha defensiva em vários momentos. No jogo aéreo, no jogo por baixo. Então, partida muito boa dos caras. Como eu falei, nas laterais, na esquerda, o Abner, enquanto estava em campo, estava indo bem. Saindo bem com a bola, sendo responsável pela transição. Não cedendo muito espaço ali para André Luiz e para Dudu, se eu não me engano, que eram os responsáveis ali pelo lado direito. Meteu umas duas, três bolas em profundidade legais ali para o Bissoli. Sendo o Abner que a gente conhece, nada fenomenal nessa noite, mas de muita qualidade, de muita criatividade. Acabou se machucando, uma pena. Torço para que não seja uma lesão muito séria. O Nicolas entrou bem, competitivo, disputando. Sendo um jogador que a gente imagina, sim. O Nicolas é um dos reservas que eu tenho mais confiança. Então, gostei da entrada do Nicolas, recuperando bolas. Dando uma segurança ali mesmo para aquele setor. Então, se o Fasson já estava bem, a esquerda ganha ainda mais força defensiva por ali, a zona do lado esquerdo. Aí, falando do outro lado, acho que foi um dos melhores do jogo. Se eu pudesse fazer uma listinha, Fasson e Zé. É difícil de definir quem foi o melhor. Aí, no meio campo, o Richard, como o Alomarsinho impecável. Desde o primeiro minuto sendo acionado, chegando na linha de fundo, buscando cruzamento, buscando jogo por dentro. Deixando o Nicão ir pelo lado, em alguns momentos, sendo um lateral base. Cara, o que a gente tem que pensar? O que o Kelvin proporciona para o jogo? O Kelvin dá profundidade de maneira muito foda, sim. Mas o Marcinho atua como lateral base. O Marcinho atua por dentro. O Marcinho atua por fora. Então, um cara que oferece muito mais possibilidades. Acabou sendo presenteado com gol. A gente descobriu que o Marcinho vai ser pai. E eu faço um apelo aqui para vocês, cara. O Marcinho, no final das contas, ele está sendo julgado. O Marcinho, no final das contas, está com a justiça se responsabilizando ali pelo fato de entender qual vai ser a pena pelo erro do Marcinho. Quem for na Arena no sábado, entenda a situação. Críticas fazem parte da vida, é óbvio. Mas eu acho que chegou o momento que a gente tem que entender quem está do nosso lado. E se abrir uma porta para o Marcinho. O Marcinho vem jogando bem. Vem dando conta do recado. Então, vamos lidar como o Marcinho fosse qualquer jogador. Outros jogadores já tiveram problema na justiça. E a torcida do Atlético apoiou. Então, no final das contas, imagina se você comete um erro e todo mundo do seu trabalho fica apontando para você. Não seria legal, né? Então, muito cuidado ao que se fazia na Arena no sábado. Vai ser muito foda ver novamente a torcida apoiando o Atlético. Vai ser muito foda a torcida fazendo aquele caldeirão realmente, independente de quantas pessoas forem. Mas, no final das contas, preocupado com essa relação. Torcida Marcinho. Nicão Terence, impecáveis. Impecáveis, impecáveis. O Rei, em vários momentos, deixando o jogo um pouquinho mais lento. Mas, acho que faz parte da capacidade de acelerar também do Terence. Desacelera ou acelera. Eu estou entendendo melhor esses mecanismos do Terence antes de cobrar ele. Nicão também funcionando muito bem. Participativo. Não lembro se eu falei, mas o Terence participou dos dois gols. Um gol é uma assistência. O Nicão participa do lance do segundo gol. Mas, a influência do jogo do Nicão, se você pegar os melhores momentos, só dá Nicão. Porque é realmente um jogador que desequilibra e cada vez desequilibra mais a favor do Atlético. O Bissoli fez uma partida discreta. Assim como os outros jogadores que entraram. O Kelvin deu um bom cruzamento ali. O Kaiser nada demais. No final das contas, é uma partida segura. Uma partida que a gente viu ainda pouquíssimo do Alberto Valentim. Eu nem sei se a gente vai ver muito ainda do Valentim como treinador do Atlético. Mas, ganhar no Campeonato Brasileiro também é bom. É gostoso ver o Atlético subindo na tabela. Se consolidando numa parte que não deveria ter saído. É uma sequência muito propícia para o Atlético pontuar. Depois vem Bahia, depois vem Chapecoense, depois vem Fluminense, talvez. Então, no final das contas, é assumir todas as responsabilidades. Saber as prioridades. Mas, não deixar de apoiar o time nesse mundo. Beleza? Saudações. Daqui a pouquinho tem live. Daqui a pouquinho tem mais vídeo. E vamos falar de Valentim daqui a pouquinho.